Mas agora, olha aqui, ele está tocando a música que a grande mídia gosta de ouvir. Tarcísio corta benefício fiscal e prevê. Foi a mesma coisa com o Dória Júnior. Não sei se vocês vão lembrar que o Dória Júnior, essa coisa sensacionalista de cortar gastos, vocês vão lembrar de uma coisa, que ele mandou pintar as viaturas da polícia militar de forma diferente, não sei se vocês lembram disso, que era vermelho, preto e branco. Vermelho, preto e branco. Então, colocou uma plotagem, que se chama, não é pintar o carro, uma espécie de plotagem de adesivar o carro, xadrez, só que com a cor dominante de fundo branca, para economizar a adesivagem, falou o Dória Júnior. E a mídia bateu palmas, olha o Dória Júnior gestor. Então, a adesivagem dos carros da polícia militar, dos novos carros da polícia militar, são mais baratas. Quer dizer, esse populismo de gestão de corte, é cortar gasto. Então, eu estou fazendo a adesivagem mais barata dos carros da polícia. O Dória também começou com esse discurso. É mesmo modus operandi. Tarcísio cria plano para cortar até 20 bi em benefícios fiscais. O azar é que o Dudu Milk, lá no Rio Grande do Sul, veio com a mesma coisa. Só que lá a geomorfologia é complicada. Bacia hidrográfica, lá é complicado. Ele veio com essa coisa de querer superávites fiscais, cortes. Aí, deu naquilo que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul. É o mesmo discurso. E a mídia, assim, babando. Governo lança SP na direção certa, com todos os elementos de retórica e semiótica necessários para bombar. Olha lá, bandeira de São Paulo de fundo. Plano prevê redução de gastos e revisão de benefícios fiscais. Modernização da administração. Aí, bota uma coisa bem popular. Planilha, calculadora, caneta, lápis ou lapiseira. Tipo assim, olha, as contas do governo é que nem as contas da sua casa. Você só pode gastar aquilo até onde você ganha. É tudo se simplificando. O Jornal Nacional colocava aquele duto enferrujado jorrando dinheiro. Aí, aqui, a Globo bota essa visão simplista de uma gestão do Estado, da máquina do Estado. Calculadora, planilha e uma caneta. É na ponta do lápis, não é lápis? É uma lapiseira, é tudo na ponta do lápis. É que nem na economia da tua casa. SP na direção certa. Aí, ali, aparece dinheiro, uma nota de real. Curvas de desenvolvimento ali. Vocês estão vendo as curvas gráficas? Expansão de investimentos e redução da despesa. Então, há uma relação causa e efeito. Você reduz as despesas, só que, ao mesmo tempo, expande investimento. O que é isso? Onde é que está a questão do Estado indutor do crescimento? Ah, mas reduz as despesas. Tem aquela coisa de que é aquela conta de padaria. O Estado é assim, é simples. É simples. A grande mídia adora isso. Por quê? Por trás estão seus patrocinadores, a banca financeira, que adora esse tipo de discurso. Para quê? Para o Estado continuar pagando, rodando a sua dívida com o setor. Mas tem o detalhe, tem a pegadinha, que já começou aqui com a Vera Magalhães, a grande Vera Magalhães. Uma das mais empedernidas antipetistas da mídia. Ela que, nunca me esqueço, ela sempre declarava loas para o Sérgio Moro. Uma vez, olha, onde é que foi? Foi numa entrevista, acho que na TV Jovem Pan. Ela participa, aonde mais? Na TV Jovem Pan. Ela, numa mesa redonda, está falando. Ah, o Sérgio Moro. Isso no auge, né? Ah, deve ser um xadrista. Eu fico imaginando ele chegando em casa, pegando um copo. Eu tenho que achar um vídeo sobre isso, meu. Ele pegando um copo de vinho, sentando dentro de um tabuleiro de xadrez e pensando nas suas próximas jogadas. A mulher tem fetiche, tesão pelo Moro, meu. Tesão pelo Moro, essa Vera Magalhães. Eu tenho que resgatar esse vídeo. Se alguém me achar esse vídeo e me enviar, eu agradeço muito. Porque é constrangedor, meu. Se alguém me achar, me manda, por favor, esse vídeo dela na TV Jovem Pan falando isso, né? Do Sérgio Moro, assim. Se derretendo, né? Pelo Sérgio Moro, né? Nossa senhora. Ela fala aqui, ó. Para contrapor o governo Lula. Então, o Tarcísio de Freitas cria esse plano para ser contra o Lula. Tarcísio propõe plano para enxugar gastos públicos em SP. Por quê? Porque o Lula não faz isso. Então, ele faz. Então, começou a Globo aqui na CBN, né? O programa que ela tem. No Viva Voz, é o quadro que a Vera Magalhães tem lá na CBN. Programa São Paulo na Direção Certa, que publicou o decreto nessa sexta. Uma semana depois do jantar, com o Luciano Huck e o Bob Fields Neto. Tá? É impressionante. Então, na mídia, na grande mídia, quando vão comentar esse programa do... Sempre faz a comparação com o Lula. Então, já é a campanha. Já é 2026. É o Tarcísão. Parece que a Globo, pelo menos a Globo que eu estou vendo, optou. Optou. Já fez... É Tarcísio de Freitas. O bolsonarista moderado. Já que não tem direita limpinha, né? É que o Dudu Mil, que ainda é muito jovem, ainda não. Mas ele pisou na bola lá no Rio Grande do Sul, deu muito na vista. Então, deixa em stand-by. É um investimento do futuro. O Eduardo Leite, né? Então, vamos pegar... Já que a gente não tem uma direita, tá? Uma direita de puro sangue, né? Uma massa cheirosa, né? Como a Catanheira, Tucana, Egressos e tal. Mas vai um bolsonarista moderado, né? Ele se aparenta como moderado. Ele se... Matar lá a polícia lá para matar, né? Matando geral. E aqui o São Paulo, é claro, né? Vamos falar aqui do quê? Governo de SP lança edital que amplia o uso de câmeras corporais em PMs. A CNN manda em placa essa manchete para dar essa ideia. Ó, tá vendo? Ele é moderado. Ele está admitindo, aceitando. O uso de câmeras pelos policiais. Se você perceber a história, vocês podem lembrar muito bem que no começo, com cara feia, monitoramento de policiais é voz de desconfiança. Ele rezava a cartilha bolsonarista. Com cara feia, não, não tem câmera em corpo de policiais aqui, não precisa. A gente vai gastar em outras coisas mais urgentes na segurança. Era o discurso dele. Aí ele começou a dar uma... Tarcísio rejeita retirar a câmera dos uniformes de policiais. Ele viu que não estava pegando bem? É aquele momento que ele estava tentando se afastar do bolsonarismo. tentando parecer uma direita inteligente, como a Catanhede falou. A Catanhede... Eu fico triste. Eu tenho empatia por ela, pelas joias roubadas dela. Eu tenho uma relação empática com ela. Minha solidariedade empática para a Catanhede. Eu falo, isso aqui vai virar uma revista média política mesmo. Não dá para levar a sério mais nada. Mas aí, pelas pesquisas que foram mostradas, o fato de ele ser bolsonarista não estava pegando. Ele estava crescendo nas pesquisas. Aí ele volta. O governo corta 15 milhões de câmeras corporais. E agora ele está ao meio termo. Tarcísio de Freitas quer que os próprios policiais acionem câmeras corporais. Então, vocês podem ver agora o Levandóvis, que lançou as diretrizes para a utilização de câmeras corporais. Então, ele está aqui ao lado do Guilherme de Ritchie, o capitão de Ritchie, como é que chamam? Outro assassino que era da Rota, Mel. Ele falou, não, o nosso programa de câmeras tem aderência com as diretrizes do governo, segundo ele. Por que a coisa da... Aí vem aquelas discussões bizantinas que a mídia está começando a fazer. É ininterrupta? É, não é? Então, por exemplo, muitas gravações ininterruptas foram utilizadas pelo Ministério Público para desvendar, para desvendar muitos atos arbitrários, ou inclusive muitas soluções até a favor de policiais militares. A utilização das câmeras é segurança para os policiais. Mas por que ele não pensa nisso? Ele até permite... Não, não vai ter ininterrupta, só que sem gravação. Não grava. Só grava quando acionado. Imagina o policial que está no momento ali pensando na sua própria vida. Ele vai lembrar... Ah, tenho que apertar o botão, pum, já levou uma bala na cabeça. Você acha que ele vai fazer isso? Ou acionado pelo Copom, remotamente? Uma hora ele falou isso. Não sei se isso é verdade. Acionada pelo Copom. A gente sabe... Ficam essas discussões bizantinas da mídia. Ele interrupta, não é? Grava ou não? Ele não quer... São Paulo, assim como lá, Rio Grande do Sul, é um laboratório ambiental de gentrificação, aqui em São Paulo, é uma experiência de Estado mínimo voltada à segurança. A função mínima do Estado que deve ser botar o povo na linha. Reprimir e criar inimigos internos para manter a sociedade coesa. Arrumar, encontrar inimigos internos. E mandar bala. E necropolítica. Está dentro desse arcabouço, o grande reset do capitalismo. Necropolítica tem que matar, meu. Não vai ter lugar para todo mundo nessa nova sociedade, nesse brave new world. Então, eu vejo os analistas da mídia, não chegam a esse ponto. Ficam com essa discussão bizantina. Ah, tem aderência ou não às diretrizes do Levandóvis, que é ininterrupta, não é? Grava, grava em cima. Não é. Como sempre, tudo é diversionismo, cortina de fumaça. O objetivo é outro. O objetivo é outro. É botar a polícia para matar, não. É a Operação Muralha, como ele próprio fala, que fez parte da Operação Escudo lá no litoral, cujas consequências a gente sabe muito bem quais foram. O número de mortes ali. É isso, meu. Então, fica discutindo se tem aderência ou não. O Tarcísio quer liberar a licença para matar para a polícia militar, que está criando uma cisão interna, que o capitão Derrite veio da rota. Botou a rota no comando da polícia militar e agora está com essa coisa de... Enquanto a polícia civil está sendo sucateada, que é responsável pela investigação, pelo boletim de ocorrência e investigação, está sendo sucateada a polícia civil. Polícia científica, então, nem pensar. Nem pensar. Polícia científica. Já era antes sucateada? Imagina agora. Então, não quer que investiga nada. Não tem que matar mesmo. Acabou. Os policiais é que nem o Judge Dredd, que personagem, se não me engano, do Stallone. Eu olho, julgo, já aplico a sentença e mato. Coisa. Vê aqui, outro assunto, a polêmica do arroz. Vamos láekar. Vamos lá. O que é isso?